Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa, sempre fez Quem ama tanto deixa de amar Mulher ciumenta não vai entender Que essa marca de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa, sempre fez Quem ama tanto deixa de amar Mulher ciumenta não vai entender Que essa marca de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa, não eu não posso voltar Se ela der minha roupa com manchas vermelhas vai me abandonar Creu Osmar e Alexandre Os Calvois.com E a galera tá gostando de dançar Creu Osmar e Alexandre vai até o sol raiar E a galera tá gostando de dançar Creu Osmar e Alexandre vai até o sol raiar Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Toca, 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 sou moneiro Toca esse pó maneiro que eu tô doido pra dançar Toca, 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 sou moneiro Toca esse pó maneiro que eu tô doido pra dançar E a galera tá gostando de dançar Creu Osmar e Alexandre vai até o sol raiar E a galera tá gostando de dançar Creu Osmar e Alexandre vai até o sol raiar Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Dança, dança, também dança uma morena Dança, dança, também dança uma lourinha Toca, 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 sou moneiro Toca esse pó maneiro que eu tô doido pra dançar Toca, 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 sou moneiro Toca esse pó maneiro que eu tô doido pra dançar Creu Osmar e Alexandre vai até o sol raiar Alô, meu povo cigano Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a pó Ficam falando de nós, fala que nós é mentido Nós não tá nem aí, nós não vamos dar ouvido Nós é chique, nós é joia, galera gosta de nós Porque nós canta bonito, faz a festa e sobra a voz Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a pó E tem mulher bonito, mas já lá dá pra beber Nós entra e faz a festa, nós volta é pra moer Aí a concorrência já não sabe o que faz Quanto mais falam de nós, o sucesso aumenta mais Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a pó Nós não é melhor, nós não é melhor Nós somos diferente pra cantar e fazer forró Nós não é melhor, nós não é melhor Mas nós canta e o povo dança que o salão levanta a pó Música Hoje a casa treme, hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Vou sair pra namorar Ficar ficou no passado Chega de ficar ficando Quero estar apaixonado Já estou me apaixonando Quando eu falo a coisa certa A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Música A lorinha tá suada e continua cheirosinha A lorinha tá cheirosinha Mesmo estando suadinha A gente vai misturando Sua perfume cerveja No final dá tudo certo Uma bagança beleza Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Música Vou sair pra namorar Ficar ficou no passado Chega de ficar ficando Quero estar apaixonado Já estou me apaixonando Quando eu falo a coisa certa A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Hoje, hoje a casa treme Hoje o bicho pega A mulher que dá pra mim uma chance Não sai mais dessa Olha a mulher que dá pra mim uma chance Olha a mulherada bonita dançando aí Vai, vai Canta, fez dançar Vem Arrepia, sua bandeira Creu Osmar e Alexandre Busca o bicho Busca o bicho Bicho Busca o bicho Acabou de chegar Acabou de chegar Tocando e cantando Pra vocês dançar Olha o escopo A quanto com Chegando aí Tocando e cantando Pra vocês ouvir Olha o escopo A quanto com Acabou de chegar Tocando e cantando Pra vocês dançar Vem dançar Vem dançar Nosso forroso gostoso que acabou de chegar Vem dançar, vem dançar Creusmar e Alexandre que acabou de chegar Creusmar e Alexandre Os Cowboys Ponto bom, contatos Meia um, nove, quatro, um, nove Três, nove, um, nove Um, seis, um, nove Nove, seis, oito, nove Quatro, um, oito, três Olha os Cowboys Ponto bom, chegando aí Tocando e cantando pra vocês ouvir Olha os Cowboys Ponto bom, acabou de chegar Tocando e cantando pra vocês dançar Olha os Cowboys Ponto bom, chegando aí Tocando e cantando pra vocês ouvir Olha os Cowboys Ponto bom, acabou de chegar Tocando e cantando pra vocês dançar Vem dançar, vem dançar Creusmar e Alexandre até o dia clarear Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Nosso forro tão gostoso que acabou de chegar Vem dançar, vem dançar Creusmar e Alexandre que acabou de chegar Creusmar e Alexandre, oscarbóis.com Eu tô chamada, eu tô chamada, sempre é dia Eu tô chamada, eu tô chamada, sempre é dia Eu tô chamada, eu tô chamada, sempre é dia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Eu tô chamada, eu tô chamada, sempre é dia Eu tô chamada, eu tô chamada, sempre é dia Eu tô chamada, eu tô chamada, sempre é dia Tô na festa do Moquem, aqui é só alegria Tô na festa do Moquem, tô aqui nessa balada Com a galera do boteco tomando minha gelada Tô na festa do muquém, tô aqui nesse festão A melhor festa do mundo, nessa linda tradição Muquém é só alegria, esse trem é bom demais A melhor festa do mundo, no estado de Goiás Eu tô chonado, tô chonado, sem quantia Eu tô chonado, tô chonado, sem quantia Eu tô chonado, tô chonado, sem quantia Eu tô na peça do meu quem, aqui é só alegria Eu tô chonado, tô chonado, sem quantia Eu tô chonado, tô chonado, sem quantia Eu tô chonado, tô chonado, sem quantia Eu tô na peça do meu quem, aqui é só alegria Eu tô chamada, 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 eu tô chamada. Tô chonada, tô chonada, sem perdida Na festa do voquê e aqui é só alegria Na barca Niquelândia, o encontro da galera Até coxi beija muito e mete pinga na guela Seja loura ou morena, Mariana ou Gabriela Tá cheia de mulher bonita e eu estou no meio dela E em noite, em noite de viva, no voquê não tem tristeza Essa turma do chapéu, essa galera é setaneja Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô na festa do voquê e aqui é só alegria Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô na festa do voquê e aqui é só alegria Eu tô chonada, tô chonada, sem perdida Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Tô na peça do meu queim, aqui é só alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Tô na peça do meu queim, aqui é só alegria Essa é a música mais tocada do estado de Goiás A mais apaixonada do Brasil Criuzma e Alexandre Busca o nós Alcocó Vou embora, agora eu vou Não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade Mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada Porque não posso demorar Mas um dia eu voltarei Pode até me esperar Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Se você soubesse o que eu sinto agora Poderia até ver os meus olhos que joram A paixão é demais Se a saudade devora Um dia eu voltarei Tô contando as horas É muita paixão É muita paixão, coração apaixonado Alô, Leliana, indomável de cavalcante Essa é pra você, garota Segurei Vou embora, Leliana, indomável de cavalcante Vou embora, agora eu vou Não posso mais ficar aqui Vou levar muita saudade Mas eu tenho que partir Eu vou pegar a longa estrada Porque não posso demorar Mas um dia eu voltarei Pode até me esperar Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Se você soubesse o que eu sinto agora Poderia até ver os meus olhos que joram A paixão é demais Se a saudade devora Um dia eu voltarei Estou voltando as horas Estrada Que me leva pra lá e pra cá Tô contando o dia pra eu voltar Tô sentindo falta daquele lugar E os momentos que passei por lá Estrada Se você soubesse o que eu sinto agora Poderia até ver os meus olhos que joram A paixão é demais Se a saudade devora Um dia eu voltarei Estou voltando as horas Aô